Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos viajar Observações Diárias, episódio 161. Bora ver galera, muito brabo. Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Pra você que quer aparecer aqui no X-Race, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito ali. Envie seu vídeo. Eu espero seu vídeo aqui. Um abraço. Um abraço. O link do vídeo está na descrição, galera, 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 garela. Vamos embora a ver da semana. Tá sobrando, né? E o motô tá aqui. Meu Deus do céu. Jesus. Muito bom, sal no lucro, hein? Parabéns. Opa! A chave tá no porta-mala. É o quê? A chave tá no porta-mala ali. Não, a chave. Obrigado, Thiago. Obrigado, meu Deus. O que é perder ali? Valeu? Caralho. Ixi, olha lá como é que ela vem. Olha lá, família, dando atenção. O que será que é isso? É preguiça? O que é? Não sei se fala pra mim. Meu Deus. É preguiça. Vai lá, Thiago. Vou puxar essa aí. Obrigado, meu apetite. Que é isso? Caralho, mano. O bagulho é louco. Só tem dúvida, só, Thiago. Filha da... Olha a desgraça. Ele chegou. Ai, mer... Hum, abelha... Caramba, velho. A abelha veio com o ferrão certinho bem entre meus dedos, velho. Ai, que dó, cara. Tá malo. Putz, mano, mas que azar que eu tive, cara. Esse merece ser entrevistado, hein? Esse sim. Esse sim, mano. Já deu quantos por hora, janela? Já deu quantos por hora? Oitentinha, tá bom? Oitentinha, tá bom? Caraca. Por aqui mesmo, na estrada. Bravíssimo. Na estrada, bacana. Muito louco, muito louco. Caraca, que da hora. Puxa, que porra não foi essa, velho? Puxa, e o cara no chão do nada? Foi o carro ou foi, irmão? Foi o carro ou foi? Foi o carro. Foi o carro? Caiu só. Caiu sozinho, ele. Dá pra levantar, meu filho? Dá pra levantar? Olha. Ah, tá. Tá chapado, velho. É. Chapado. Eita porra, e puxa de bicicleta, velho. Ave Maria, velho. Conhece ele não, velho? Tem celular aí pra ligar pra alguém aí? Ixi, tá em outro mundo. Tá em nada, né? Bora, né? Já? Bora. Levanta, homem. Levanta, homem. Senta aí, senta aí. Perigo da porra, né, velho? O cara... Eu vou embora, eu vou embora. Aí cai no meio. Caiu aí. Queda da peste, ele levou de bicicleta. Foi. Eu pensei que foi o carro que tinha batido nele, mas não foi não. Ele caiu sozinho. Aí sofre um acidente feio aí. Ó, o tanto de polícia, menino. Caraca, moleque. Da hora. Fica pra trás, porra. Fica pra trás, porra. Fala, vamos. Puxa. Fica pra lá, mano. Fica pra trás, velho. A barra de chão tá aqui, tem que ficar atrás. Tá, valeu. Fica a dica já, né? Fica atrás. Que caramba, velho. Meu Deus. Poxa vida, cara. Quer parar na rua de trás aqui? Para na rua de trás aqui. Puts. Puts. Amassou só o suporte aqui, ó. Tá. Vamos sair da chuva? Puts. Nossa, o carro, muita perda. Nossa, preju, galera. Isso é uma só um pouquinho aqui. É uma só um pouquinho. Ah, pelo menos. Pelo menos, mas eu falei ali do carro mesmo, velho. Paciência. Caramba, aí foi um pedido danado. Bora trabalhar, gente. Tem jeito. Ah, galera. Vai pelo menos, né? Que não me deixasse na mão com uma hora de bateria, né? Às vezes eu ligo a câmera já... São três... Eita, porra. Caramba, mano. Machucou aí, mano? Machucou aí, mano? Não, tá suave. Tá suave? É que eu parei no laranja por causa do radar, mano. Não, tá suave. Aí eu falei, puta, mano. Será que foi na hora que eu parei? Porque eu era o primeiro, mano. Aí ele parou atrás de mim. Eu falei, cara... Ela tava aqui, ó. Ela me segurando aqui. Aí a hora que eu travei aqui, o cara pegou e fez isso aqui, ó. Deu certo e jogou. Puta, mano. Eu nem consegui tirar dele. É, ele ainda tentou frecar, mas a moto fez assim. Meu caramba! Eita! Olha que top, rapaziada! O helicóptero, boy, vai pousar, mano! Meu Deus! O helicóptero tá pousando, mãe! Vamos pra mim, rapaziada! Eu peço, caramba! Sai daí, Danilo! Cara, o helicóptero passou, rapaziada! Será que é emergência, mãe? Ele só vai pro X-Race, mano! X-Race! Ai, nunca vi um helicóptero de perto, mãe! O X-Race! Vou tirar um vídeo, ó! X-Race! Ele tá passando o helicóptero de Zé, Deus vai cair, mãe! Bora atrás, bora atrás e tá aí, mano! Tão roubando todas as moleques ali do DBM, né? Tão roubando toda lá, pegando fogo dentro do carro lá, ó! Vai lá, vai pegar o... Nossa 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 Caramba 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 Meu Deus Meus一次 que caraca velho eita essa antiga hum nossa se acerta uma bike uma moto já era caraca e tem e e brabíssimo galera caramba eu pensei que iam lixar o moleque e X-Racing, olha isso! E a moto tá levando o carro ou o moto tá funcionando aqui? Não pode saber... Eita... Caraca... Galera, muito bravo, velho! Caramba, eu jurava que ia lixar um moleque lá, velho! Eu tava até preocupado! Caramba, aqui! Um monte de moleque acima de um só, velho! Mas é isso, né, galera! Bravo, curti muito o vídeo! Show! E é isso! Muito obrigado, não esqueça que no canal deixe de compartilhar antes de ir! E até a próxima! Tchau!